Oi, pessoal que me acompanha no YouTube. Hoje a gente está em Wanchai, dia 6 de fevereiro de 2016. Então, hoje a gente vai mostrar para vocês sobre o Lai Si. O que é o Lai Si? O Lai Si é chamado de envelope vermelho. E esse envelope vermelho, tá... Ah, e outra coisa que eu queria falar aqui, Lai Si é em cantonês, porque em mandarim é rombau. Mas, enfim, ambos significam envelope vermelho. Esse envelope vermelho é o que você dá de presente para os seus familiares, para as pessoas que te ajudam, por exemplo, o gelador do seu prédio, ou a mulher que faz a limpeza. Então, as pessoas que te ajudaram durante o ano passado, você dá esse Lai Si agora no ano no occidente. Então, é interessante que eu queria mostrar para vocês que tem... Aqui em Hong Kong tem lojas especializadas em Lai Si, tá? Então, a loja praticamente só vende envelope vermelho, tá? Então, aqui tem vários Lai Si's. E o nome é envelope vermelho, mas você pode ver que agora já em Hong Kong tem de várias cores, tá? Então, originalmente ele era vermelho, só que agora ele já tem em amarelo, tem em roxo. E você pode ver que tem Lai Si para várias ocasiões. Então, tipo, ó, tem Lai Si para várias cores e de vários modelos também, tá? Então, aqui a gente está dando uma olhada, tem até decoraçãozinho para você dar para as pessoas que você gosta. Aí, tem os Lai Si's mais para cá. Ó, tem até Lai Si em inglês também. E o que mais? Aqui tem os tradicionais, Lai Si's vermelhos, tá? Aqui é para você dar para a pessoa que você ama, tá? Está escrito Ayran, que é a pessoa que você ama, a sua mulher, o seu marido, tá? E aqui também é sobre felicidade. E mais para cá você pode ver também que tem eles em caixas. Então, se você quer comprar de monte, então você compra de caixas de Lai Si. Quando você tem que dar para várias e várias pessoas. O que faz sentido, né? Porque, por exemplo, se você tem uma empresa que nem eu, você vai querer dar para os seus funcionários. Então, se você tem uma empresa grande, você tem que presentear vários e vários funcionários, tá? Está aqui vários outros Lai Si's. E é o seguinte, porque aqui em Hong Kong, é o seguinte, né? Se você quiser dar um Lai Si, geralmente a gente coloca entre 20 e 500, tá? Entre 20 dólares, 20 dólares seria mais ou menos 10 reais. E 500 seria mais ou menos 250 reais. Então, 500 você dá para as pessoas mais, como se diz, mais importantes e tal. O pessoal que te ajudou muito. E 20, assim, você dá mais para o pessoal que é corriqueiro mesmo, né? Você dá para o pessoal, assim, que você, como se diz, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo. Para os meus empregados eu coloco 100 e 100 daria 50 reais, tá? Então, essa é mais ou menos a média de preço aqui em Hong Kong, tá? Então, aqui do outro lado, tá? Você pode ver que essa loja tem, até que é um pouco grande, né? Que aqui também tem o outro lado, tá? O lado de fora. A gente não vai entrar dentro, porque não sei se a gente tem permissão para entrar. Mas você pode ver aqui vários caracteres chineses, tá? Inclusive tem aqui um Lai Si que você dá se a pessoa passou de ano, tá? Então, aí você dá esse Lai Si. E é isso aí, então, pessoal. Até mais.